Olha, nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil e a gente vai começar agora com o Reginaldo Alves de Souza, que teve o seu veículo furtado, mas ele conseguiu recuperar. E, Naldo, conta pra gente como foi. Você estava em casa ontem à noite? Estava em casa dormindo, estava em casa dormindo, por volta aí, mais ou menos, meia noite e meia, uma hora. Houve um barulho, mas aí também não me incomodei e levaram meu carro. Levaram meu carro, aí fui encontrar ele lá em Aldeias Altas, perdi a Aldeias Altas já. A gente fica até triste, né, por essa situação, porque o seu veículo estava em casa, os caras carregaram, levaram as rodas, as quatro rodas do veículo. Levaram as quatro rodas do veículo, levaram, abandonaram, quebraram ele, quebraram embaixo pra poder ligar direto. E aí eu consegui encontrar ele, ajudando com a ajuda da PM, do grupo da Rota, aí encontraram meu carro às quatro da tarde de hoje. Aí o senhor registrou a ocorrência, né? É, eu registrei a ocorrência por volta de oito horas da manhã, logo cedo, logo acordei, a gente tá caindo no mundo atrás dele. Fui na PRF pra eles também fazerem a rota lá, pra ver se ia pegar em BR, ele fosse pra BR, mas aí encontrei meu veículo. Agora, Reginaldo, na hora do furto você não percebeu nada, não ouviu nada, pisada de ninguém dentro de carro? Esse carro tem um barulho muito macio, ele saiu na manhã, não fez barulho não. Pois é. Graças a Deus a polícia encontrou ele aí. Aí, o Reginaldo, como ele falou já, a registrou a ocorrência, e o veículo é esse aqui. Agora o veículo vai pra perícia, né? Já tá aqui em cima do reboque, olha aí, o veículo, né, as rodas, como estamos mencionando aqui, foram furtadas, todas totalmente retiradas, inclusive lá teve, na frente teve alguns amassos também, né, e aí conseguiu recuperar o veículo. Ele tá abrindo aqui a porta pra mostrar pra gente, né, dentro do veículo, no interior do veículo, tá aí, ó, a situação. Levaram aí, parece que até o rádio, né, o som, né? É. Levaram tudo. Mas aí a polícia já está investigando esse caso, encontrou o veículo. Encontrou, encontrou o veículo, graças a Deus. O rodão desse é em torno de quanto, hein, Reginaldo? É, varia entre 900, 1.100, por aí, e os pneus também. Você acredita que esteja aí uma quadrilha aí já na região? Isso é roubo de furto, né? É furto, né? Vai pra essas oficinas clandestinas, a direção é vender, né? É, agora como o Reginaldo tá explicando, ele teve um associo muito grande, né, E a polícia rapidamente conseguiu recuperar um veículo. Porque muitas das vezes, quando um veículo é furtado, é muito difícil, complicado a polícia encontrar. E quando vai pra um desmanche, né, que eles retiram todas as peças, No caso aqui, só as rodas, as quatro rodas, os quatro pneus, E aí, com certeza, né, vai recuperar novamente, trabalhando pra colocar novamente no local. E aí, a polícia investiga aí, esse furto, essas rodas, deste veículo, Aqui, na delegacia de polícia civil. Com as imagens de Carlos Sérgio e Alberto Maia, para a TV Guanaré.